Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje eu vou gravar com a Thay A gente tem de 100 reais mais uma vez Pra comprar não, pra montar um look bem tão E você vai decidir qual look ficou melhor E é isso, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo E curtir e decidir qual look ficou melhor E é isso, me siga lá no Instagram e da Thay também E tchau! A gente tá aqui na C&A e eu vou escolher o meu look E a Thay já tá escolhendo o look dela E bora ver qual é essa blusinha aqui Só que ela tá R$59,90 Eu não sei se eu vou levar, mas Bora ver se eu acho outra coisa Peguei uma sacola aqui, ó Pra Thay não ver a minha roupa E eu não sei se pode gravar, eu tô gravando escondida Até agora eu peguei uma blusa de R$59,90 Eu achei caro, vamos ver se eu acho outra coisa Vou mostrar pra vocês Eu tô escondida lá, minha blusa, que eu tô pra cá Achei essa camisa aqui, ó Trinho R$49,90 Eu achei ela bem tambro, ela tem um capuz com uma bermudinha Vou colocar também ela na sacola Pra ver se eu acho uma bermudinha bacana Só que tá tudo cara aqui Olha essa camisa Muito tambro, ele só quer R$100,00 Aqui já foi o meu dinheiro tudinho Vai ficar Gente, eu vou escolher meu look Mas eu não vou mostrar pra vocês Porque é surpresa Eu vou tentar fazer o melhor Porque R$100,00 aqui na loja é bem pouco Os preços são bem altos Então vamos lá Vocês já já vão ver o resultado Gente, já escolhi o look Eu escolhi essa camisa aqui, ó Que eu mostrei pra vocês Eu achei ela bem tumblr Bem tumblr E também escolhi esse shortinho aqui Que faz o conjuntinho Que é R$29,99 Ainda sobrou, deixa eu ver R$60,00, R$70,00 Sobrou R$10,00 Eu queria comprar um chapéu Mas esse chapéu era 30, então não deu Então eu vou vestir pra vocês ver como ficou E vocês vão ver também o look dela, gente Esse é o nosso look Esse é o meu look E esse é o da Thay Coloca aí a camisa O que vocês acharam? Eu coloquei a camisa, foi R$69,90 Cadê? Tá aqui, eu vou mostrar daqui a pouco E o short foi R$35,00 Alguma coisa também Vou mostrar aqui pra vocês Quanto foi a tua amiga? A minha blusa é masculina Foi R$40,00, R$39,99 E a blusinha também de amarrar Quanto? Foi R$40,00, R$39,99 Tá, o meu deu R$90,00 O look inteiro, então deu quanto? O meu deu R$80,00 O que vocês acharam? Qual roupa ficou melhor? Foi a minha, né? Disse que eu ganhei, disse que eu ganhei Disse que eu ganhei, disse que eu ganhei Claro, né, amiga? Você quer, quer, quer Eu sei que eu não mando muito bem, né Em questão de look Em roupa Tumblr Em roupa Tumblr A minha amiga aqui é Super gostosa Nesse assunto Mas eu tenho que ter Então é isso Essa foi a roupa que a gente escolheu Tumblr Do Tumblr Pelo menos é que a gente tentou, né? A gente tentou Porque tudo tá caro aqui na C&A Não tem nada barato A gente tentou comprar uma coisa bem A minha blusa Tem um capuz aqui, ó Um capuzinho E é isso Espero que vocês tenham gostado E a roupa vai ficar Porque a gente não tem dinheiro Só foi ver Eu vou fazer o vídeo Espero que vocês gostem muito Porque a gente adorou Montar esse look E é isso Eu queria levar pra mim Mas a gente queria levar Só que a gente não tem dinheiro Então vai ficar E é nóis Gente, sabe o que eu vim falar pra vocês? Que não deu pra gente gravar muito O vídeo não foi tão longo Porque Os signos estavam de olho na gente A gente estava morrendo de medo De eles pegarem a gente Tipo, falar alguma coisa Então a gente ficou com muito medo Por isso que a Thay não gravou muito Porque a Thay Ela teve mais medo do que eu E eu ainda gravei um pouquinho Como vocês perceberam Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo No próximo vídeo Se tiver bastante like nesse A gente grava outro vídeo A gente vai em outro shopping Sei lá E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E desculpa qualquer coisa E um beijo pra vocês E vote em mim, tá bom? Tchau 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 Tchau